Salve família, tudo bem? Tô aqui pra fazer uma surpresa do Pitoguro e vou pedir ajuda dos Paraguai E vou pedir ajuda dos Paraguai Pra gente fazer a surpresa, agora vamos conversar com elas pra ver se elas aceitam Meninas Dana Dana Milena Dana, Dani, Milena E Nara Nara Você pode fazer uma ajuda, fazer uma surpresa lá embaixo do Pitoguro Ele pediu pra fazer, mas a gente pode fazer pra ajudar ele, se ele saber Carro do time Topa, topa Vamos lá então Então, meninas A gente vai montar É um item de cada Aqui ó, dois arroz, panela de frio, feijão Igualzinho a essas, beleza? A gente pode deixar uma menina pra separar as coisas Você vai jogando no meu pente A gente joga ali E ela vai colocando ali na sacola e ela vai feijando Vou falar, na minha experiência lá no Paraguai, a gente faz assim A gente abre todas as bolsas E uma menina vai colocar o arroz, a outra menina feijão, a outra o óleo Pra fazer mais rápido Você sabe Também tem as coisas Tá, vamos fazer assim então Então, você vai ser capitã aqui, eu acho Tá bom Vamos fazer assim, mira Vamos abrir as bolsas e vamos deixar assim E vamos deixar tudo já pronto, tudo aberto Uma aqui, outra aí, outra aí, outra aí E aí vamos ir carregando, viu? Se eu já o abro, você vai fazer mais rápido assim Não, eu não vi nada Meu Deus, que problema E aí vamos agarrar, mira Em cada um, vamos ir colocando assim, um aqui Um aqui Eu, por exemplo, posso agarrar e colocar tudo o que é a carota E você pode agarrar o arroz E você pode agarrar o arroz E você pode agarrar o arroz Eu acho que o mais pesado é o arroz Calma Você não entendeu o que eu ouvi Nada Eu acho que nem Puts, que nem Estou lascado Cada um vai Com o arroz Sim Pode falar Então eu vou o arroz Então Mas vamos fazer assim Os alimentos que são mais pesados Meu Deus do céu Arroz do Dois Como vamos fazer? A harina tem mais pesada Olha assim Milena, tem que ser organizada Olha assim Põe assim Para que entre tudo Assim como está Olha O que é que está aqui? 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 Assim como tem esse Olha Enfila Ajuda em nós Chamando mais gente Para terminar logo, né Milena? Ajuda em nós Ajuda a gente também, você O que? Eu vou ajudar, eu vou ajudar Eu vou ajudar Ajuda em nós Ajuda em nós Passa um... 500 ou 300 Ou como é que é? Dani? Passa um isso Eu estou entendendo nada Ajuda em nós 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 Eu sei que eu não sei nem o que tá faltando mais em lugar nenhum, diz pra mim, não sei onde está o seu carro, é isso aí, eu tô entendendo, é isso aí, tá certo mesmo, eu tô entendendo tudo, pelo menos nos dá apoio, alguma coisa apoio, foi alguma coisa apoio, será que ela me xingou, deixa eu dar uma coisa, eu xinguei, ixi treta, eu xinguei, xinguei, sabe o que significa xingar, xingar, xingar em espanhol significa uma groseria, que beleza, que beleza, que beleza, olha que eu tô enrascado aqui sem saber, Couscous Olha, responsável pela bagunça, Nossa, ninguém tá entendendo mais nada, ninguém entende mais nada aqui, ó, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não sabe o que tá faltando, nem nada, Não, tá muito bem, tá bem, agora tá ficando certo, que tá separando tudo aqui, ó, em Quito, e é isso, O que tá acontecendo? Agora eu não vou fazer. Porque olha que feo é isso. O exemplo está muito feo. O que é o exemplo? O sonho jogou só assim. Para mim, ele vai estar assim, certo? Que opinas você? Você sabe por que você diz ou por que você pega a lavar a partir? Arraja aqui. Assim? Entendi. Você pega daqui depois. Ah, pode ser. Pode passar isso? Esse foi melhor do outro jeito que ele pediu. Ok? Esse foi melhor. Ok? Porque ele enrolou um aqui, olha. Por exemplo... Era Paraguai. É que assim é muito mais lindo. Assim é mais lindo para poder agarrar depois. E entregar para pegar assim. Sim. Que jeito. Eu concordo. Eu concordo. Todos estão de acordo? Sim. Todos estão de acordo que é melhor assim? Sim. Sim. Porque aqui é mais como a Navidad, né? Sim. E se o colar está errado, me manda poder de novo? E o faz assim? É verdade. É verdade. Então vai. Porque assim pode também colar em cima. Sim, sim. Olha, eu estou segurando ela que está fazendo. Não sou eu não. Ele falou assim, atrás da câmera. Você pode segurar assim e eu faço o outro. Eu acho que vai ficar mal, mano. O que foi que tu esqueceu de colocar? quem se encarga do poroto? eu fiz tudo eu fiz tudo eu não me peguei eu não me peguei eu não me peguei é um tempo você toma aqui seu poroto esse não tem eu não vou agora, quero estudar por favor se inscreva se inscreva se inscreva eu esqueci de colocar o feijão dentro de cada sacola aqui gente, agora acabamos de armar 50 cestas básicas todas juntas, esperemos que Toguro se quede super feliz que lhe guste esta sorpresa amanhã lhe entregamos a todas as famílias cercanas pela papel não sabe estamos juntos é nós é nós e aí e aí e aí e aí e aí quem fez isso hoje faz Paraguai faz o que? o Paraguai é é um grau hoje não existe caramba elas meteram macho meteram macho por que você não ajudou elas? as meninas não me chamaram, não vi na hora que vem aqui é mais rápido que nós aqui brasileiros as meninas diferenciando elas meteram macho deixou tudo pronto e aí e aí e aí e agora a gente distribui aí na favela né e pouco assim deu 49 cestas né é bem humilde né o pouco para quem não tem nada é muito a gente tá voltando aí a distribuição de cesta básica tudo isso aí graças a NAI a empresa que tá me patrocinando aí e eu exigi deles essa troca aí né e eles aprovaram essa verba a gente entrega cesta aí desde o começo da pandemia parou um pouco pelo fato dos meus projetos tô voltando agora então toda semana eu vou numa favela invadir pra distribuir ou hoje a tarde ou amanhã a gente vai distribuir isso aqui tudo e vou meter macho fideliza aí é só guardar ali né vamos juntos se gostarem desse tipo de edição vai ter mais amanhã eu vou dar um dinheirinho pras meninas hoje na real vou sacar um dinheiro pra elas ir no Braz comprar roupa pra ir pra balada quinta que a gente vai fazer uma inauguração numa balada aí então deixa o like deixa o comentário deixa nos comentários que vídeo vocês querem que elas gravem aí com o nosso editor tamo junto macho